E esse também é um assunto que, na verdade, pouca gente conhece, seja a operação comercial, a empresa, ou os próprios vendedores, ou quem quer entrar na área comercial, acho que talvez seja a porta... A porta de entrada. A porta de entrada, para você poder entender, conhecer e já ir ganhando com isso, e um pouco menos complexa do que realmente um fechador de vendas, que é o SDR, que não é tão novo, mas ainda para o mercado, essa operação, ainda em grande parte, ela é nova. Ô Mota, fala um pouquinho o que é o SDR, e depois a gente pode tratar qual a função dele, enfim, a gente vai discutindo sobre principais erros e o que as empresas não fazem. Bom, o SDR é o profissional que trabalha na fase anterior, logo anterior ao vendedor. Ele é o pré-vendedor. Então, no português, ele é o pré-vendedor, ele recebe esse lead para ele poder fazer uma qualificação do lead. O que é qualificar o lead? é verificar se aquele lead, se aquele cliente, se aquele prospecto ali, ele tem as características do ICP, de cliente ideal, que a empresa precisa para poder vender para essa pessoa. Então, ele não faz ali venda, ele não dá preço, ele não... É um cara da triagem, né? É um cara da triagem. Exatamente. Ele faz uma triagem para verificar se aquele lead tem as características necessárias para o vendedor poder entrar em contato. Essa é uma. A duas, só para a gente... E aí eu vou fazer as perguntas do que fazer, que é a diferença, por exemplo, do SDR para o BDR. Beleza. A única diferença do SDR para o BDR é que o SDR, ele faz um trabalho, ele trabalha com os leads vindos de canais de inbound. Então, você botou um e-book, esse e-book gerou aquele contato e esse contato cai para o SDR. O BDR, ele tem um trabalho similar, que é de pré-vendas também, só que o BDR, ele vai lá no LinkedIn, ele vai lá stalkear as pessoas, verificar se tem um perfil... Ele é ativo, então, sobre o BDR. Ele é ativo. Um é ativo, outro é passivo nessa operação. Ah, é melhor ter um, é melhor ter outro. Depende da tua operação comercial, onde os teus clientes estão, quantos leads você gera, né? Eu sempre falo, ah, é melhor você ter um ou outro, por que não ter os dois, né? Então, sempre... Funil em Y ali, clássico. Exatamente. Agora, eu acho que a grande polêmica sobre SDR, BDR é, mas o meu vendedor não pode fazer isso? Meu vendedor não pode cair o lead direto para o meu vendedor? Eu ia até perguntar quando, muito bom. Quando que esse cara entra no nível de complexidade, porte, volume, velocidade, todas essas histórias? O cara da operação, ele olha e fala, por que eu vou colocar mais uma pessoa, é mais um custo, mais uma pessoa para eu treinar, contratar, coordenar, controlar lá. Pô, se eu aumentar meu custo, vai ir para a complexidade. E aí, eu acho que vale a pena a gente fazer um... Separar dois tipos de empresa. Dois tipos de empresa. Uma delas é a que paga mal o vendedor. Então, esse cara que paga mal o vendedor, quer pagar mil reais, mil e quinhentos reais, e o cara vai ganhar com comissão mil e quinhentos reais, esse cara, realmente, é mais barato. Você joga na mão do vendedor, que ele vai ali, vai fazer o jeito, e não vai ser especialista, e você não vai ter resultado. E tem o outro, que até eu acho que foi uma postagem sua, Tiago. Força bruta, vendeu na força bruta. É, força bruta. É o jeito errado de se fazer. E tem os outros que faz um processo de incentivo para o vendedor para ele ganhar bem. O que a gente chama de JTE, On Target Earning, ou seja, qual é o salário e remuneração total que esse vendedor precisa receber. E um vendedor bom é caro. Quer dizer, ele sai barato, mas ele custa dinheiro. O caro mesmo é o vendedor ruim. Exatamente. Então, quando você especializa esse vendedor, ele é fechador. E ele é um cara que tem que só fazer isso. Porque se ele ficar fazendo trabalho de prospecção, ele vai desanimar, ele vai perder o ritmo. São mentalidades diferentes. Então, o pré-vendedor, ele está mais propenso a tomar não, a resiliência, a ficar lá em cima. O vendedor, não. O vendedor, ele é fechador. Ele tem que entender o cliente, ele é especialista nisso. Quanto mais você especializar a tua área comercial, mais vendas você vai ter. O vendedor, ele é fechador, ele é fechador.